O Baby Guy O que é isso? Oxe, olha como ela caiu e caiu embora, ela tem uma tartaruga, viado Poxa Cai de perna pra cima Eita Ela zoada, viado Vai estar atirando dentro de um copo Vai começar o Valeu Quag Vem, vai, vai, vai Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu so... Salve, rapaziada Aqui quem fala é o Frank Game E hoje é aqui, pessoal Tô no começo do vídeo aqui Só pra dar aquele pequeno aviso a vocês Que o Isem primeiro que comentou Hashtag salve no vídeo passado Os salves vão estar no final desse vídeo aqui E o Isem primeiro que comentar Hashtag salve nesse vídeo aqui Os salves vão estar no próximo vídeo E é isso aí, pessoal Não esqueça de dar seu like Compartilhar pra gente poder continuar E fiquem com o vídeo If you'll get to hear me now Vai, Kazan, explica aí Com que a gente vai fazer o react de leaky E tal e tal Vai lá, vai lá Fazer o quê? Não Apresentação do vídeo Fala, galera Beleza? Quem tá falando é o Kizan E a gente agora vai fazer o react Crossfire HD A Practice Room Eu tá de brinqueixo aí, Timmy, cara? Ah, minha O Kizan dá pra ser YouTube Menino Vai brincar com o vídeo, já E resumindo aí O que o Kizan disse Esse vídeo aqui Vai ser sobre Um trailer aqui Aleatório Que eu pedi aqui no Crossfire HD Mas só que Esse vídeo aqui Tem 2 minutos e 47 Que eu achei aqui Mas é por causa que Isso aqui é a introdução A sala de treinamento A sala de treinamento Que tem no Crossfire 1 Aí eu achei aqui, ó No Crossfire HD Olha o canal do cara aqui, ó 70KG Crossfire Primeiro link da descrição Vai ser o link Desse vídeo aqui O vídeo original Quem quiser ver lá Dá like E pedir pra ele Mudar mais negócio lá Itaipé e pronto Tá ligado, né? Naquele piso Então... Tá todo mundo com o vídeo aberto? Sim Tá todo mundo aberto Arrasa ideia, ame 3... 2... 1... E já Oi Poxa, começou lá também Eita, moleque Estou pronto para fazer algo Um pouco de treinamento Esse lag é do vídeo mesmo? Ah... Ah... É da Gameplay Gostei da facinha Tá facosa Ele tá escrito... Goku à esquerda e Goku à direita Agora avance com o Goku Aí que eu fiz curso de japonês, tá ligado? Comprou o certificado aonde? Cala a boca Morra, se eu joguei meio... Não, elas parecem uma face Os gráficos é da lorinha Parece uma face Com CSGO Olha Essas paredes... O engraçado é que o cara é andando Parece que ele tá correndo Tem... Você não para de respirar Verdade, né? Olha o barulho, olha o barulho Faz silêncio, silêncio Ele correndo Tá cagou Parece um... Um Hulk andando Parece 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 que o cara tá andando com 100kg nas costas Né, mano? Olha o pulo Foi um buraco no chão Eita, é M41, velho Oxi É miniatura Que... Que porra Bem pequenininho É airsoft Oxi, como ela caiu embora A boca de uma tartaruga, viado Poxa, meu Tá de perna pra cima A zoada, viado Vai estar tirando dentro de um copo Oh, meu Deus Essa arma véia O reload é interessante É... Realmente É... 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 Na faquinha, na faquinha Errooooooo O cara ainda consegue errar, mano Hahahaha O negócio parado, o cara é Eu não vou falar nada Eita, a granada agora Vai jogar no pé dele, quer ver? O efeito da granada tá da hora, só que eu acho que esse Crossfire HD não é pra qualquer computador, não. Tu acha, Kazan? Eu já sabia. Eu tenho certeza. Ian, o que vocês acharam desse primeiro trailer aí, desse modo treinamento aí? Eu achei que o gráfico, ele tá interessante, ele tá, como você falou, Frank, estilo Warface com CSGO. A arma parece arma de Airsoft, a arma tá pequena. Eu não sei se foi proposital deles fazerem assim, ou se o cara tá segurando a arma muito longe. O efeito da faca, mesma coisa, padrão dos jogos. A granada tem um efeito visual interessante, mas se tiver algum computador meia boca vai travar, se o cara não abaixar os efeitos. O cara parece que tá andando com 100km nas costas, parece que cada passo que ele dá o cara tá correndo, fazendo maratona. Mas, no geral, ele parece um jogo que vai fazer sucesso, mas só pro pessoal que tem um computador bom. Verdade, verdade, verdade. Belas palavras do Kazan, resumindo toda a palavra de todo o pessoal que tava aqui. E é isso aí, mano. Se esse vídeo aqui tiver muito like, eu vou dar uma procurada aí no YouTube de alguma gameplay, pra fazer um react, alguma coisa assim. Até pra vocês mesmos ver como é, tá ligado? E ver minha opinião sobre o negócio, tipo, a IP. E é isso aí, até a próxima. Não esqueça de dar seu like e compartilhar pra gente poder continuar aí. Até a próxima e fui! Ei, casa, pelo amor de Deus. Falou, falou, falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri